10 anos depois de postular a relatividade especial, Einstein expandiu sua teoria para incluir os efeitos gravitacionais na relatividade geral. Mas a dilatação do tempo nesta teoria não depende da velocidade da viagem, mas da força do campo gravitacional local. Já vivemos em um campo gravitacional moderado na superfície da Terra, então descobrimos que estamos sujeitos à dilatação do tempo sem perceber. Além disso, a intensidade do efeito varia à medida que nos movemos para cima e para baixo no campo da Terra. A gravidade é ligeiramente mais fraca no último andar de um edifício alto do que no nível do solo, então o efeito da dilatação do tempo também é mais fraco na parte superior. O tempo passa mais rápido quanto mais longe estamos da superfície da Terra. Mesmo que o efeito seja muito pequeno para ser detectado com os sentidos humanos, a diferença de tempo entre diferentes altitudes pode ser medida usando relógios extremamente precisos. Como professor de física da West Texas University, Christopher Boddy descreveu em seu site. Para ver um exemplo mais dramático de dilatação do tempo gravitacional, precisamos encontrar algum lugar com gravidade muito mais forte do que a Terra, como a vizinhança em torno de um buraco negro. A NASA considerou o que aconteceria se um relógio fosse colocado em órbita a 10 quilômetros de um buraco negro com a mesma massa do Sol. A dilatação temporal produzida por uma alta velocidade é recíproca para os dois sistemas, velocidade e gravidade. Nos dois casos, ambos perceberão uma passagem mais lenta do tempo, se comparado com outro referencial. Esse tipo de dilatação é explicado por uma generalização da teoria da relatividade geral, que diz que não somente a velocidade pode mudar a forma como o tempo passa, mas também a gravidade. Com isso, temos que entender que a passagem do tempo é relativa, tanto no que se refere à velocidade quanto ao que se refere à intensidade gravitacional. No próprio planeta Terra, temos essa dilatação temporal. No núcleo da Terra, a intensidade gravitacional é bem mais intensa que na superfície do planeta. Portanto, lá o tempo passa mais lentamente que na superfície. Sem contar que podem existir outros fenômenos geológicos que afetam a passagem do tempo. Bolsões geológicos existem em vários pontos do planeta e neles, por questões que ainda não se compreendem bem, a intensidade gravitacional é diferente do resto do planeta, ocasionando uma dilatação temporal. Mas para testar mesmo a dilatação temporal gravitacional, temos que estar próximo a um corpo celeste massivo, como uma estrela ou um buraco negro. Diante do que foi dito, fica claro que o tempo não é algo uniforme, que dependendo da situação e do local, como em uma viagem próxima da luz e da presença de um intenso campo gravitacional, passa mais rápido ou mais lento. Como nosso corpo biológico, relógio biológico, é fortemente influenciado pela passagem do tempo, ele pode envelhecer mais em determinadas circunstâncias, em comparação com outro referencial. O tempo é ainda um grande mistério. Muitos dizem que ele nem existe, muitos outros que ele é linear, outros que é circular, mas de fato muitas dúvidas existem com relação à passagem do tempo. Nos últimos anos, a ciência vem chegando perto de resolver essas questões relativas ao tempo. Mas como tempo e espaço estão interligados, então as respostas virão também relativa ao tecido espaço-tempo. Um forte abraço a todos, deixem uma curtida nesse vídeo e se inscrevam no canal para ajudá-lo a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho